O time do NAC repete a má atuação fora de casa e é derrotado pelo time do Minas Boca em Sete Lagoas. Arquibancadas vazias, adversário com a pior campanha do campeonato, gramado de boa qualidade. Eram vários os motivos para acreditar na primeira vitória do Nacional Fora de Casa nesta edição do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Entretanto, mais uma vez, o desempenho longe de Murié esteve aquém do ideal e a derrota diante do Minas Boca em Sete Lagoas custou o cargo do técnico João Carlos, que teve a demissão anunciada na manhã desta sexta-feira. Logo após o jogo, João Carlos, ainda como treinador do NAC, falou sobre as dificuldades enfrentadas pela equipe nos jogos fora. O time que quer buscar a classificação, quer almejar essa classificação, tem que conseguir vencer fora de casa. Os times que estão na nossa frente estão conseguindo isso. Dentro de casa está jogando, está conseguindo as vitórias, mas precisamos. Então, não conseguimos essa vitória. O time tem dois jogos em casa agora, dois jogos para almejar essa classificação, para buscar essa classificação. Então, trabalhar bastante aí e treinar bastante, motivá-los para esses dois jogos aí dentro de casa. Mais uma vez, o Nacional não conseguiu vencer jogando longe do Soares de Azevedo. Até agora, foram quatro jogos no Campeonato Mineiro do módulo 2, com um empate e três derrotas. O início de jogo até dava a impressão que o Nacional ia se dar bem. Logo aos quatro minutos, Michael Twicke ganhou do zagueiro e finalizou com perigo. Mas depois, o Minas Boca foi se encaixando no jogo e chegou inclusive a ter um gol anulado por impedimento. Quando o primeiro tempo se encaminhava para o final, com um empate sem gols, o Meia Juninho dominou a bola pela esquerda e finalizou com extrema categoria para fazer 1x0, sem chances para Paulo Vitor. Eu recebi a bola, né? O nosso lateral rando passou, puxou a marcação e bati por cima do Paulo Vitor. A bola pegou no travessão e entrou. No segundo tempo, apesar do NAC precisar buscar o resultado, foi o Minas quem voltou melhor e criou boas oportunidades. A melhor chance nacionalina saiu dos pés de Douglas a Zedinho, que cobrou falta no travessão. Mas no contra-ataque, o time de Sete Lagoas acabou matando o jogo. O atacante Robert recebeu o lançamento, dividiu com o Leandrinho e finalizou para colocar 2x0 no placar. E só não ficou pior porque Davidson e Juninho não capricharam nos arremates. O volante Rafinha já mirou as próximas partidas, que serão no Soares de Azevedo. Acho que só com o trabalho mesmo, a gente tem que trabalhar cada dia mais. Entre o nosso grupo a gente tem que conversar o que está acontecendo. Acho que quando a gente voltar lá vamos se reunir, vamos conversar e vamos se unir, que agora a gente tem que ser forte. Ninguém falou que ia ser fácil, nós sabemos que é dificuldade que ia enfrentar, agora a gente tem que buscar. Já com o novo treinador, o NAC enfrenta o Ipatinga na segunda-feira às 8 horas da noite. Pelo menos em casa, a campanha até agora é perfeita, com 3 vitórias em 3 jogos.